Meu pai, não sai pra lá, só vamos botar a mão no chão. Ela veio, eu viro. Meu pai, vira pra lá, tá vendo? Ela segurou, segurou. Bota, vira o pai, vira pra lá, tá no chão. Vou botar comigo. Ela segurou, ganha. Segurou, tá vendo? Isso aí é bom, eu acho que é bom. Gente, assim que eu faz área pra passar com a vida. Entendeu? Então, olha, eu vou chegando. Ó, vamos ver se ela vai dar certo. Vai certo. Vai certo. Vai cá. O dinheiro é que ele pode mandar o chão. Tá bom. Tá bom. A gente precisa fazer isso na capa de outro lado. Vai dar pra mim. Beleza? Então, vem com a arma. A arma esperou. Pega a mão. Vai. Fica enxerga. De aguentar. Na gola não vai dar certo. Só vai dar certo. Beleza?